Como posso esquecer Aquele detalhe no vestido E a flor no teu cabelo lindo Fiquei feliz Mas uma vez me deu o seu contato Escrito num guardanapo A alegria me entomou Não parei mais de dançar E você foi embora Foi quando eu percebi Que o suor foi contra mim Rasgou seu número O único contato Lembrança que ficou Seu nome e um recado Me desesperei Fui atrás, não encontrei Saí sem pagar a conta E mais uma vez O destino Vamos afrontar Como posso esquecer Aquele detalhe no vestido E a flor no vestido E a flor no teu cabelo lindo Fiquei feliz Fiquei feliz Foi quando eu percebi O suor no vestido O suor foi contra mim O suor foi contra mim Mais uma vez Mais uma vez O destino nos afronta O suor foi contra mim Que o suor foi contra mim Que seja apenas Seu nome e um recado Me desesperei Me desesperei Fui atrás, não encontrei Saí sem pagar a conta E mais uma vez E mais uma vez O destino nos afronta E mais uma vez Rasgou seu número O único contato Lembrança que ficou Seu nome e um recado Me desesperei Fui atrás, não encontrei Saí sem pagar a conta E mais uma vez O destino nos afronta Dez minutos que eu te deixei em casa Já bateu a tal saudade Seu telefone toca E com vontade Querendo te ver Eu não consigo Ficar sem você Acredito que essa moça Ainda me ama Deve estar nesse momento Enrolada na sua cama Vai passar a noite Pensando em mim Ficar um segundo Sem você tá ruim Suco com gru de tatu O chiclete Como um tampinha Na garrafa pet Tô decidido Vai acordar com meu pedido Se tiver Se tiver trapos Farrapos Num sonho O anel Traga que eu prometo Pra você Cada dia Lua de mel Se tiver Trapos Farrapos Não importa Eu aceito Traga que eu prometo Pra sempre Te guardar Aqui dentro Do peito Dez minutos Que eu te deixei em casa Já bateu a tal saudade Seu telefone toca E com vontade Querendo te ver Eu não consigo Ficar sem você Acredito que essa moça Ainda me ama Deve estar nesse momento Enrolada na sua cama Vai passar a noite Pensando em mim Ficar um segundo Sem você Tá ruim Sou como um gru de tatu O chiclete Como um tampinha Na garrafa pet Tô decidido Vai acordar com meu pedido Se tiver Trapos Farrapos Num sonho O anel Traga que eu prometo Pra você Cada dia Lua de mel Se tiver Trapos Farrapos Não importa Eu aceito Traga que eu prometo Pra sempre Te guardar Se tiver Trapos Farrapos Num sonho O anel Traga que eu prometo Pra você Cada dia Lua de mel Se tiver Trapos Farrapos Não importa Eu aceito Traga que eu prometo Pra sempre Te guardar Te guardar Aqui dentro Do peito Ah, que bom que você perguntou Não vou negar Vou lhe ouvir Desde quando você me deixou As coisas não estão mais fluindo O vento se juntava com o mar E eu estava ali pra me acalmar Também achei que era carne e unha Cheiro, pele e paladar Paguei pra ver Me dei de mal Olhe ela aí No carnaval Não esperei Com outro amor E eu aqui Com a minha dor Paguei pra ver Me arrependi E vocês dois Tentei fingir Mas não deu Não deu Não deu Assumo que o culpado O culpado Fui eu Ah, que bom que você perguntou Não vou negar Vou lhe ouvir Desde quando você me deixou As coisas não estão mais fluindo O vento se juntava com o mar E eu estava ali pra me acalmar Também achei que era carne e unha Cheiro, pele e paladar Paguei pra ver Paguei pra ver Me dei de mal Olhe ela aí No carnaval Não esperei Com outro amor E eu aqui Com a minha dor Paguei pra ver Me arrependi E vocês dois Tentei fingir Mas não deu Mas não deu Não deu Não deu Assumo que o culpado Fui eu Paguei pra ver Me dei de mal Olhe ela aí No carnaval Não esperei Com outro amor E eu aqui Com a minha dor Paguei pra ver Me arrependi E vocês dois Me defendi Mas não deu Não deu Não deu Assumo que o culpado O culpado fui eu O culpado fui eu O culpado O culpado fui eu Minha namorada Já está sabendo Que eu estou traindo ela com você Seu namorado Tá me ameaçando Dizem que vai dar confusão Quando ele vê Dessa história louca Já tá perigosa Porque você me beija Em qualquer lugar Eu fico te agarrando Sem pensar em nada O nosso caso Não dá mais pra disfarçar Eu quero ficar com você Mas chega de namoro escondido Eu quero ficar com você Mas nada de romance proibido Vai que esse cara agora Pra ficar comigo Eu deixo ela pra viver Junto contigo É tudo ou nada Não dá mais pra dividir O grande amor da minha vida É tudo ou nada Me mostre agora Me mostre agora que você tá decidida Se entregando de uma vez Nesta paixão Pra ser feliz Eu bem não tenho uma saída Minha namorada Minha namorada já está sabendo Que eu estou traindo ela com você Seu namorado tá me ameaçando Dizem que vai dar confusão Quando ele vê Essa história é louca Já tá perigosa Porque você me beija em qualquer lugar Eu fico te agarrando Sem pensar em nada O nosso caso Não dá mais pra disfarçar Eu quero ficar com você Mas chega de namoro escondido Eu quero ficar com você Mas nada de romance proibido Largue esse cara agora Pra ficar comigo Eu deixo ela pra viver Junto contigo É tudo ou nada Não dá mais pra dividir O grande amor da minha vida É tudo ou nada Me mostre agora que você tá decidida Se entregando de uma vez Se entregando de uma vez Nessa paixão Pra ser feliz Eu bem não tenho uma saída É tudo ou nada Não dá mais pra dividir O grande amor da minha vida É tudo ou nada Me mostre agora que você tá decidida Se entregando de uma vez Nessa paixão Pra ser feliz Eu bem não tenho uma saída É tudo ou nada Não dá mais pra dividir O grande amor da minha vida É tudo ou nada Me mostre agora que você tá decidida Se entregando de uma vez Nessa paixão Pra ser feliz Eu bem não tenho uma saída Olha eu sei Que me exaltei Talvez falei demais na hora Que o certo era apenas te escutar E outra vez perdi o controle A história se repetiu Saiu de casa toda empurrada Sem destino nem quis saber Bateu a porta na minha cara Quando pedi pra ficar Pra tentarmos resolver De uma forma civilizada Como de certo tem de ser Já não somos mais crianças Precisamos resolver A distância só vai nos fazer sofrer Você precisa voltar Você precisa voltar Encarar as coisas Sei que meu erro foi não discutir a relação Mas eu te amo tanto Negra, eu fui um bobo Por causa da minha distração Deixa eu provar Que ainda posso ser muito melhor E que em nenhum momento Meu amor vai ficar só Dá uma nova chance Para a nossa relação Minha paixão Olha eu sei Que me exaltei Talvez falei demais na hora Que o certo era Que o certo era apenas te escutar E outra vez perdi o controle A história se repetiu Saiu de casa toda empurrada Sem destino nem quis saber Bateu a porta na minha cara Quando pedi pra ficar Pra tentarmos resolver De uma forma civilizada Como de certo tem de ser Já não somos mais crianças Precisamos resolver A distância só vai nos fazer Sofrer Você precisa voltar Encarar as coisas Sei que meu erro foi não discutir a relação Mas eu te amo tanto Negra, eu fui um bobo Por causa da minha distração Deixa eu provar Que ainda posso ser muito melhor E que em nenhum momento O meu amor vai ficar só Dá uma nova chance Para a nossa relação Minha paixão Foi triste ver você sair batendo a porta E telefone mudo nenhuma resposta Já não consigo mais pensar em nada Se não for você Hoje o que você me fez já não importa Espero ver você entrar na mesma porta Sorrindo e me dizendo que o seu amor é meu Só meu Pra que esperar o tempo passar Se no meu carinho você tem abrigo Na hora de amar Você vai lembrar do que tem comigo O rádio tocou a nossa canção E eu chorei, chorei Senti tanta dor Falei o seu nome Pensei, pensei Será que ela está ouvindo E vai querer voltar Foi triste ver você sair batendo a porta E o telefone mudo nenhuma resposta Já não consigo mais pensar em nada Se não for você Hoje o que você me fez já não importa Hoje o que você me fez já não importa Espero ver você entrar na mesma porta Sorrindo e me dizendo que o seu amor é meu Só meu Pra que esperar o tempo passar Se no meu carinho você tem abrigo Na hora de amar Você vai lembrar do que tem comigo O rádio tocou a nossa canção E eu chorei, chorei Senti tanta dor Senti tanta dor Falei o seu nome Falei o seu nome Falei o seu nome Falei, pensei Falei, pensei Será que ela está ouvindo E vai querer voltar O rádio tocou a nossa canção E eu chorei, chorei Senti tanta dor Falei o seu nome Falei o seu nome Falei, pensei Será que ela está ouvindo E vai querer voltar Você nunca vai entender O que eu estou sentindo O valor que tem pra mim E o teu sorriso Conhecer você Foi muito especial Seu bom dia sempre deixa o dia mais bonito Não sei explicar o que aconteceu comigo Até hoje eu nunca senti nada igual Sinto ciúme Não ter o seu namoro E perder sua amizade Contou no conto Essa questão Tá transbordando de amor Por ela esse meu coração Contou no conto Logo a verdade Eu me entendi Não ter o seu namoro E perder sua amizade Você nunca vai entender O que eu estou sentindo O valor que tem pra mim E o teu sorriso Conhecer você Foi muito especial Seu bom dia sempre deixa o dia mais bonito Não sei explicar o que aconteceu comigo Até hoje eu nunca senti nada igual Sinto ciúme Se alguém se aproxima de você Fico sem jeito Tá difícil até te esconder Tô enrolado Apaixonado E agora o que eu vou fazer Contou no conto Essa questão Tá transbordando de amor Por ela esse meu coração Contou no conto Logo a verdade Eu me entendi Não ter o seu namoro E perder sua amizade Contou no conto Essa questão Tá transbordando de amor Por ela esse meu coração Contou no conto Logo a verdade Meu medo é de não ter o seu namoro E perder sua amizade Perder sua amizade Meu medo é de não ter o seu namoro E perder sua amizade A convivência está ruim Sei que é uma fase ou algo assim Mas toda vez que entrou no quarto Perdo o sono e quer sair Chego na sala e também saio Finge que liga pros seus pais Vamos vivendo esse teatro Dia após dia Somos dominados pelo apego Mas assim não vamos ter sossego Nós queremos tempo Mas ninguém quer confessar Preferindo nos calar Eu vi você chorando Através do espelho Estava assustada com os olhos vermelhos Já não se cuida como antigamente Desplicente Mas sempre amizade Com naturalidade Contendo as aparências pra sociedade Duas verdades que não se combinam E esse clima faz o amor perder A convivência está ruim Sei que é uma fase ou algo assim Mas toda vez que entro no quarto Perdo o sono e quer sair Chego na sala e também sai Chego na sala e também sai Finge que liga pros seus pais Vamos vivendo esse teatro Dia após dia Somos dominados pelo apego Mas assim não vamos ter sossego Nós queremos tempo Mas ninguém quer confessar Preferindo nos calar Eu vi você chorando Através do espelho Estava assustada com os olhos vermelhos Já não se cuida como antigamente Já não se cuida como antigamente Desplicente Mas entre amigos age Com naturalidade Com naturalidade Contendo as aparências pra sociedade Duas verdades que não se combinam E esse clima faz Eu vi você chorando O amor perder O corpo começa a ler Mas no fim da noite ele vai Pesando Pensamento começa livre Mas no fim da noite ele vai Te buscando Te vejo em tudo que aparece pela frente Te vejo em flores, cores, bicho e gente Qualquer voz, qualquer olhar, qualquer risada Parece com a sua Música Te canto em qualquer canção que ouço Pra te lembrar Tua mão me cabe Te amo em pequeno diante Te amo em pequeno diante Porque eu sinto por você Se não me quer Se não me quer Pra te lembrar Se não me quer Apague a luz Que peça Que peça Que faz Que faz Lembrar Se não me quer Vai mais Duvido que consegue Me esquecer Você vai Vai tentar fugir Tentar se esconder de mim Mas vai chegar a hora Que não vai mais ter pra onde ir O carro O carro com a porta Amado escancarado Ou o som do vizinho Do apartamento ao lado Não vai ter jeito Vai ter que ceder Se não ligar pra mim Aposto que vai sofrer E você só tem Mais uma opção É fazer transplant Do seu coração E mesmo com um coração Não vem por você Eu duvido que Eu duvido que Consegue me esquecer Um carro com a porta Amado escancarado Ou o som do vizinho Do apartamento ao lado Não vai ter jeito Vai ter que ceder Se não ligar pra mim Aposto que vai sofrer E você só tem Mais uma opção É fazer transplant Do seu coração E mesmo com um coração Não vem por você Eu duvido que Consegue me esquecer É... 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 O dia do isopor, o ambulante que passava comentou Quando um homem chora assim feito neném, ele tá nada bem O ônibus chegou na hora certa, trouxe todo mundo menos ela É fogo, virei piada no meio do fogo Chorei de novo, fiquei sozinho aqui nesse transporto Meu coração tá no fundo do poço, marquei com ela, ela me deu o bolo Chorei de novo, fiquei sozinho aqui nesse transporto Meu coração tá no fundo do poço, marquei com ela, ela me deu o bolo Mais uma noite sem amor gostou É, veio um abraço até da tia do isopor O ambulante que passava comentou Quando um homem chora assim feito neném, ele tá nada bem O ônibus chegou na hora certa, trouxe todo mundo menos ela É fogo, virei piada no meio do fogo Chorei de novo, fiquei sozinho aqui nesse transporto Meu coração tá no fundo do poço, marquei com ela, ela me deu o bolo Chorei de novo, fiquei sozinho aqui nesse transporto Meu coração tá no fundo do poço, marquei com ela, ela me deu o bolo Chorei de novo, fiquei sozinho aqui nesse transporto Meu coração tá no fundo do poço, marquei com ela, ela me deu o bolo Chorei de novo, fiquei sozinho aqui nesse transporto Meu coração tá no fundo do poço, marquei com ela, ela me deu o bolo Você não tá falando sério, eu não quero acreditar no que estou escutando Será que é um pesadelo? Me beliza se eu estou sonhando Tá rolando interferência, não dá pra entender O sinal está falhando, me diz aonde está você Eu vou sair daqui voando Ligou a sua abraça pra dizer Que a nossa história acabou O amor era um bônus que eu tinha no seu coração Terminou, terminou O crédito acabou, não deu Pra retornar a ligação Acho que você não tá bem Tá brincando com o meu coração O crédito acabou, não deu Pra retornar a ligação Acho que você não tá bem Tá brincando com o meu coração Você não tá falando sério, não quero acreditar no que estou escutando Será que é um pesadelo? Me beliza se eu estou sonhando Tá rolando interferência Tá rolando interferência Não dá pra entender O final está falhando Me diz aonde está você Terminou, terminou Ligou a sua abraça pra dizer Que a nossa história acabou O amor era um bônus que eu tinha no seu coração Terminou, terminou O crédito acabou, não deu O crédito acabou, não deu Pra retornar a ligação Acho que você não tá bem Tá brincando com o meu coração O crédito acabou, não deu Pra retornar a ligação Acho que você não tá bem Tá brincando com o meu coração O crédito acabou, não deu O crédito acabou, não deu Pra retornar a ligação Acho que você não tá bem Acho que você não tá bem Faço um trote pro meu coração Meu coração Meu coração Meu coração Meu coração Eu sei que eu jurei te amar, eu jurei ficar Eu jurei que eu nunca ia te abandonar Mas me perdoe, eu falhei Eu sei que eu jurei te amar, eu jurei ficar Eu jurei que eu nunca ia te abandonar Mas me perdoe, eu falhei Amor, você errou demais Você me maltratou demais Sei que agora vai querer voltar atrás Mas que pena, já não quero mais Amor, você errou demais Você me maltratou demais Sei que agora vai querer voltar atrás Mas que pena, já não quero mais Pode fechar a porta Pode queimar minhas roupas Esqueça que um dia a minha boca Beijou a sua boca Vou embora e não volto nunca mais Não adianta, amor, você correr atrás Pode fechar a porta Pode queimar minhas roupas Esqueça que um dia a minha boca Beijou a sua boca Vou embora e não volto nunca mais Não adianta, nem chorar, se humilhar Correr atrás Amor, você errou demais Amor, você errou demais Você me maltratou demais Sei que agora vai querer voltar atrás Mas que pena, já não quero mais Amor, você errou demais Você me maltratou demais Sei que agora vai querer voltar atrás Mas que pena, já não quero mais Pode fechar a porta Pode queimar minhas roupas Esqueça que um dia a minha boca Beijou a sua boca Vou embora e não volto nunca mais Não adianta, amor, você correr atrás Pode fechar a porta Pode queimar minhas roupas Esqueça que um dia a minha boca Beijou a sua boca Vou embora e não volto nunca mais Não adianta, nem chorar, se humilhar Correr atrás O que é você vai querer voltar atrás Ah, 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 ah ah Tentei fazer valer a pena Passei por cima dos problemas Achei que eu era o bastante Mas não fui pra você Tentei ser um cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Mas não fui pra você Até que durou, me diz o porquê Perdeu tanto tempo aqui Te faz um favor, melhor eu sumir Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos dos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Pena só eu senti amor Só eu senti amor Tentei ser um cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser um cara perfeito Queria ser mais importante Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos dos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Fui mais um ano Foi mais um nas suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor, mina, só eu senti amor O que faço com os planos dos próximos anos, juro que não sei Só sei que eu senti amor, mina, só eu senti amor Só eu senti amor Só eu senti amor Melhor eu ir, tudo bem, pra ser melhor só Se tiver que ser assim, é que pensando bem, nunca existiu nós Só eu que pensei na gente, já que demorei pra terminar, dói Não era só comigo que você ficava, foi tão difícil ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão, todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração ele não deixa não, se faz de pouco não tem jeito não Só a vida pode explicar Que talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor, você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada além do que adeus Melhor eu ir, melhor eu ir, melhor eu ir, melhor eu ir Assim, melhor eu ir, melhor eu ir, melhor eu ir, melhor eu ir, melhor o final Melhor assim, assim, melhor pra mim Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi, então É difícil ter que aceitar Meu coração ele não deixa, não Se faz de pouco não tem jeito, não Só a vida pode explicar Que talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor, você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada além do que Adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada além do que Adeus Quanto tempo faz da última vez O motel afrodite perdeu um casal freguês Suíte vinte e dois Se eu não me engano, vinte e três Perdoe-te depois do café amor Mais uma vez E dá saudade daquela hidroporbulhando e você me chamando pra gente se amar Dá saudade do gosto do beijo daquele lugar E volta e meia E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro e abro o vinho Mas hoje a moça da cabine, que é dourada, que é dourada, que é dourada, gente E dá saudade daquela hidroporbulhando e você me chamando pra gente se amar Dá saudade do gosto do beijo daquele lugar E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro e abro o vinho Mas hoje a moça da cabine, que é dourada, gente Com dó de mim falou Segue sua vida, ele saiu no carro da frente Mas hoje a moça da cabine, que é dourada, gente Com dó de mim falou Segue sua vida, ele saiu no carro da frente No celular, na notificação Ela mandando a localização De espera às oito e meia pra jantar Pra gente se acertar O coração acelerou na hora Comprei a roupa da cor que ela gosta Mas seu perfume que ela amolece Essa noite merece E em cima da hora desmarcou Brigou e ainda terminou Pensei, vou até lá que alguma coisa tem Se desmarcou comigo, ela marcou com quem? E pra fechar a noite com chave de choro Vi ela pendurada na boca de outro Fazendo o que comigo ela não fez Vai parar no motel com ele na primeira vez E pra fechar a noite com chave de choro Vi ela pendurada na boca de outro Fazendo o que comigo ela não fez Vai parar no motel com ele na primeira vez Comigo só rolou depois de um mês Em cima da hora desmarcou Brigou e ainda terminou Pensei, vou até lá que alguma coisa tem Se desmarcou comigo, ela marcou com quem? E pra fechar a noite com chave de choro Vi ela pendurada na boca de outro Fazendo o que comigo ela não fez Vai parar no motel com ele na primeira vez E pra fechar a noite com chave de choro Vi ela pendurada na boca de outro Fazendo o que comigo ela não fez Fazendo o que comigo ela não fez Vai parar no motel com ele na primeira vez Comigo só rolou depois de um mês Comigo só rolou depois de um mês Comigo só rolou depois de um mês Aí fica difícil Eita coração Luís Depois de um mês Uma noite de lua chega quase imprescindível Na serueta do seu corpo eu vejo invisível O vento traz os seus cabelos um cheiro suave E eu te juro amor eterno nesse instante Que mágica tem os seus beijos que me enlouquecem Ser jeito de fazer amor que é sempre tão suave Você já sabe como eu gosto tudo o que preciso E eu não seria o mesmo se eu não te encontrasse É por amor que nós fazemos sempre coisas impossíveis É por amor que os corações se tornam tão indivisíveis Só no amor que a gente entende e sente o quanto é importante É por amor que eu estou contigo E vivo cada instante Você me faz sorrir do mundo e das dificuldades É o meu porto mais seguro E quando de loucura e medo eu fico sem saída Você me acalma e ilumina a minha vida É por amor que nós fazemos sempre coisas impossíveis É por amor que os corações se tornam tão indivisíveis Só no amor que a gente entende e sente o quanto é importante É por amor que eu estou contigo E vivo cada instante Quando o amor chega assim Quando o amor chega assim de repente Quando o amor toma conta da gente Quando o amor é verdade Quando o amor é fatal Quando o amor toma e acorda contigo Quando é seu companheiro e amigo É verdade É por amor que eu estou contigo É por amor que a gente entende e sente o quanto é importante É por amor que eu estou contigo É por amor que eu estou contigo E vivo cada instante É por amor É por amor Se via com o coração fechado Vivendo na tristeza do passado É por amor que eu estou contigo Andando no caminho da razão Você apareceu na minha vida Abriu a porta pra uma saída Coisas que não tem explicação De repente eu me entreguei Não lutei, não resisti Quando menos esperava O seu perfume estava aqui Espalhados pelo ar Me chamando pra deitar E morrendo de saudade Te encontrei no meu lugar Meu amor Meu amor Levei tanto tempo para encontrar Alguém que chegasse pra me libertar Me entreguei de novo a mais quem diria Meu amor Esse sentimento do meu coração Veio pra acabar de vez com a solidão Outra vez sentindo essa alegria Meu amor Levei tanto tempo para te encontrar Alguém que chegasse pra me libertar Me entreguei de novo a mais quem diria Meu amor Esse sentimento do meu coração Veio pra acabar de vez com a solidão Outra vez sentindo essa alegria É o amor De repente eu me entreguei Não lutei, não resisti Quando menos esperava O seu perfume estava aqui Espalhado pelo ar Me chamando pra deitar E morrendo de saudade Te encontrei no meu lugar Meu amor Levei tanto tempo para te encontrar Alguém que chegasse pra me libertar Me entreguei de novo a mais quem diria Meu amor Esse sentimento do meu coração Veio pra acabar de vez com a solidão Outra vez sentindo essa alegria Meu amor Levei tanto tempo para te encontrar Alguém que chegasse pra me libertar Me entreguei de novo a mais quem diria Meu amor Esse sentimento do meu coração Veio pra acabar de vez com a solidão Outra vez sentindo essa alegria É o amor É o amor Aquele detalhe Aquele detalhe no vestido E a flor no teu cabelo lindo Fiquei feliz Mais uma vez Mais uma vez me deu o seu contato Escrito num guardanapo A alegria me tomou Não parei mais de dançar E você foi embora E você foi embora Foi quando eu percebi Que o suor foi contra mim Rasgou Seu número O único contato O único contato Lembrança Que ficou Seu nome Um recado Me desesperei Fui atrás Não encontrei Saí Sem pagar A conta E mais uma vez O destino nos apronta Como posso esquecer Aquele detalhe no vestido E a flor no teu cabelo lindo Fiquei feliz Fiquei feliz Mais uma vez me deu o seu contato Escrito num guardanapo A alegria me tomou Não parei mais de dançar E você foi embora E você foi embora Foi quando eu percebi Que o suor foi contra mim Rasgou Seu número O único contato Lembrança Que ficou Seu nome Nenhum recado Me desesperei Me desesperei Fui atrás Não encontrei Saí Sem pagar A conta E mais uma vez O destino nos apronta Que o amor Que seja Que seja Seu nome, um recado Me desesperei, fui atrás, não encontrei Saí sem pagar a conta E mais uma vez, o destino nos apronta Rasgou seu número O único contato Lembrança que ficou Seu nome, um recado Me desesperei, fui atrás, não encontrei Saí sem pagar a conta E mais uma vez, o destino nos apronta 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 Olha só A CIDADE NO BRASIL 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 E aí